Acabei de chegar de viagem de Joinville, aquele lugar que é um ovo e muito chato. Minha casa está em Amazonas e vocês não vão reparar nisso, não é mesmo? Aqui dentro tem um saco de feira, um lixo e várias coisas espalhadas, tá? E realmente a pretinha... Olha aqui, você tá deixando toda suja a pretinha! Tá, é o seguinte, hoje eu vou responder várias perguntas que fizeram ao longo de todo o meu canal do YouTube. Eu comecei com o canal do YouTube não para postar vídeos, eu comecei com o canal do YouTube para... Eu não sei nem porque eu comecei com o canal do YouTube, mas enfim, eu tenho ele há um tempo já e comecei a fazer vídeos. E eu comecei a fazer vídeos de maquiagem, só de maquiagem. Eu era bem inexperiente, não sabia editar, não sabia fazer nada. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Eu comecei a editar vídeos e aí tudo foi lindo e maravilhoso. Beleza. Daí eu comecei a fazer coisas de cabelo, penteados e etc. E aí eu comecei a fazer coisas de tintura também. De tanto que eu mudo meu cabelo, eu pensei, eu vou mostrar para elas. Porque eu não devo ser a única louca nesse planeta a fazer tanta coisa no cabelo. Eu acho que você aí de casa também faz coisas no seu cabelo, não faz? Eu não sou a única. Não pode ser. Mas enfim. Hoje eu estou com o cabelo assim. Eu não corto bem faz um tempo. Aliás, quem corta sou eu, logicamente. E às vezes o Fernando. Na maioria, antigamente, era o Fernando. Aliás, o último corte que eu fiz foi o Fernando. Depois eu já fiz algumas coisas no cabelo. Aí eu resolvi cortar as minhas pontinhas, repicando e tal. Dando um movimento para ele. Fiz em casa mesmo. Porque até o cara vinha aqui. Fernando, vem aqui cortar o meu cabelo. Peçam para o Fernando vir aqui e cortar o meu cabelo. Mas agora não vou cortar o meu cabelo tão cedo. Então, quando eu quiser eu peço para vocês. Daí vocês mandam um recado para ele. Seguinte. Vou responder as perguntas de vocês. Tá? Mas sobre... Os assuntos que eu trato. Agora te... Ah, o vídeo. Escondendo a tatuagem. Agora te pergunto. Compensa-se tatuar para ter que maquiar toda manhã? Mendes, 91R. Cara, eu não cubro minhas tatuagens. Para mim compensa? Tipo, eu tenho várias tatuagens. E para mim, foda-se. Só dei essa dica para as pessoas que necessitam. Aí, antes de fazer a sua tatuagem. Vocês têm que ver se vocês querem realmente fazer uma tatuagem. Entendeu? Não vai na louca. Ah, eu quero fazer um morango. Vai lá e faz. Ah, eu quero fazer um pássaro. Vai lá e faz. Ah, eu quero fazer uma base. Vai lá e faz. Não é assim, gente. Tem que pensar. Tem que refletir. Tem que ver o que você quer da vida em primeiro lugar. Depois, faça. Mas aí indica fazer pequena em um lugar que não apareça. Que foi o que eu fiz. Hoje a maquiagem está boa, né? Percebendo. Qual o nome do primeiro ingrediente? Criolan com C e M no final. O que é isso? Abraços. Biano e YouTube. É... Criolan com K, Y e N no final. Vou deixar o link aqui. Criolan. Tapa. Beleza? Onde eu encontro esse corretivo para comprar? Você indica algum lugar? Sim. Entre no site da Criolan. Que lá eles têm alguns endereços que vende aqui no Brasil. Caso vocês não morem nas capitais ou nas cidades que eles indicam. Tente conversar com eles. Para ver se eles entregam na sua casa. Onde for, né? Mas entre lá. Eu vou deixar o link aqui. Serve para cicatrizes? Tem algumas nas pernas de cirurgia. E quando eu saio, não gosto de mostrar. Se queira, Karine e Fu. Seguinte, Karine. Não. É. Seguinte, Karine. É muito difícil, né? Porque, na verdade, a cicatriz, dependendo dela, ela é em alto relevo. Quando é muito em alto relevo, é muito complicada. Porque ela pode ser da mesma cor da tua pele, mas está em alto relevo. Então, eu indico a você ir em busca de alguma pessoa especializada em maquiagens, desse tipo de cobertura forte, etc. Tente ele fazer um mini curso com ele, tá? Que aí vocês vão testar na sua pele, a cor da sua pele, o tipo da sua cicatriz, como você deve fazer. Tem vários tipos de maquiagem de indica que duram horrores. Aí tu não precisa ficar fazendo isso todo dia. Mas eu indico você ir em busca de uma pessoa especializada, tá? Em efeitos especiais, vamos dizer assim. Funciona em peles escuras? Lógico, funciona sim. Aí você tem que colocar um corretivo para pele escura. Muito boa dica, fica mara. Mas e aí? Você faz a entrevista, passa, e aí faz isso todo dia? Que trabalho, hein? Beijos. 487, Cris. Pretinha, responda essa pergunta. Você teria que fazer todo dia essa maquiagem para ele trabalhar? Sim, né mãe? Que ridículo! Tem que fazer! Tem que fazer! Se você for lá, como a mãe falou, não faça tatuagem, se você não sabe o que você quer. Porque senão você vai ter trabalho de fazer as coisas. As maquilaxes! Não pode, mãe, não pode! E quando não paga a pera? Agora, mãe, quem que a gente faz com essa menina? Quem que a gente faz com ela, mãe? Tem. Tem sim. Tem que fazer todos os dias daí. A para esconder uma... Oi, essa camuflagem sai com água do mar? Sandro LF1. Então, se vocês usarem essa camuflagem, ela realmente, assim, vai durar muito, gente. Mas depende se vocês esfregam, logicamente que ela vai sair. Mas, cara, eu indico pra todo mundo, porque às vezes tu pode entrar no banho, se tu não esfregar, ela não vai sair. Para esconder manchas de sol, o que você me recomenda? Pode-se fazer a mesma coisa, galera. Não, essa aí foi a Mãezona 38. Pode fazer a mesma coisa. Cobrir com criolã, que é uma camuflagem muito forte. Tu vai ter pro resto da tua vida um corretivo maravilhoso. E agora... Tá, já foi. Tá. Agora... Vamos para o cabelo, certo? Tá, essa eu vou falar sobre... Das perguntas que fizeram pra mim como pintar o cabelo de rosa pink. Na primeira vez que eu era loira, toda loira, e pintei o cabelo, assim, as luzes que eu tinha de rosa. Lembra? Jeans Color foi a tinta, tá? Não tem outra marca que pode usar, que não resseque o cabelo. Foi a Mimim 1307. Tem Mimim 1307. A Keraton, eu acho que não resseca tanto quanto a Jeans Color, que é da Alphaparf. E eu tô fazendo muito da seguinte forma, que eu tô indicando pra todo mundo. Que é assim, eu entro no banho, tá? E antes de lavar o meu cabelo, com shampoo e condicionador, eu pego, coloco a luva dentro do banho, tá? Coloco a luva, coloco a tinta e o condicionador. Misturo os dois e vou passando. Aí, tipo, ah, deixo lá os meus cinco minutos, enquanto eu tô tomando banho, vou lavando meus partezinhos, tipo assim, etc. E aí eu pego, tiro e começo a lavar o cabelo, tá? É, fica maravilhoso, cara. A Keraton não resseca tanto e misturada com condicionador ou com creme de tratamento branco, fica, tipo, tudo de bom. Indico, tá? Então, Keraton. Vamos lá? Mas Marinha não tem loja física, se souber... Essa é seu mesmo. Onde tá? Onde tá? Na boa, Nicole. Para de brincar de ser linda e legal, tá? Cara, seu vlog é tudo. Obrigada. Tudo de bom. Dura quanto tempo? Cara, depende como... Pretina, para. Eu tô tentando fazer um vídeo. E tu me interrompe. Quer vir aqui em cima? Vem. Quantos tempo dura? Dura quanto tempo? Foi a Marina Fofa Pink. Quantos tempo dura? Depende. Se tu lava com shampoo leitoso, tá? Dura mais. Se tu lavas com shampoo transparente, pra tirar resíduos, as coisas duram menos. E outra, se tu lava mais, o cabelo vai sair mais. Se tu lavar menos, vai sair menos. Ele sai depois como? O shampoo aos poucos. Onde você comprou sua tinta? Comprei em loja de cosméticos. Vocês podem comprar em loja de cosméticos facilmente, gente. Super ok. Para ensinar, seria legal aprender primeiro, não? Não. Ah, qual o nome dessa tinta? A da Alphaparf é a Jeans Color. A que eu tô usando hoje é a Keratom. Você tem quantos anos? 27. É que teve uma polêmica esse vídeo, porque eu tenho 27 anos. Acho que na época eu tinha 26 ou 27, não sei. E aí começaram a falar que eu era muito velha pra pintar o cabelo de rosa. Gente! Meninas que gostam de mim. Se vocês quiserem ir lá pintar o cabelo e vocês se sentem incomodadas, porque estão pensando o que vão falar de vocês, por favor, cara. Oi, meu cabelo ainda é natural. Ainda sou jovem. Você acha besteira estragar meu cabelo bem novinha? Acho. Foi a Flávia... Não, Flávioca. 10, tá? Se eu esquecer algum número, vocês me perdoem. Você é muito linda e inteligente. Medicina no Face? Romulo, Rabelo... Não encontrei você lá. Linda, Nicole. Nicole, meu cabelo era loiro, só que pintei de vermelho. Da Luminous, se eu passar a jeans color vermelha por cima, vai pegar? Pega. Jeans color, ela é um tonalizante muito poderoso, assim. Então rola super. Mas, quando vocês forem pintar o cabelo pra ficar um rosa e vocês comprarem o rosa, eu indico a misturar um pouco de creme, assim, sabe? Melhor, porque senão vai, tipo, ficar muito... Aaaaaaah! Amém, amém, amém! Eu queria fazer mexer rosa ou azul no meu cabelo. Mas, como eu fiz relaxamento, minha mãe disse que vai quebrar todo o meu cabelo. Você acha que isso é verdade? Beijos, amém, amém! De T-Pi-30. Sim, pode quebrar, pode já tomar pra caramba. Por que o vídeo tá muito cortado? Ai, porque eu quis fazer o vídeo, assim, cortado e não deu certo, mas eu coloquei do mesmo jeito. Porque o óculos, eu esqueci, galera, que eu tava de óculos, acabei fazendo o vídeo, assim, no começo, mas acho que isso não é problema, né? Olha só, ficou bem legal, mas como antes suas pontas eram só das coloridas, elas eram bem secas, né? Não, galera! Meu cabelo, antes, loiro, ele não era seco. Quando eu fazia somente o loiro, naquela época, assim, meu, cara, o vídeo do batom, como fazer o batom em casa, eu tava com um brilho lindo no cabelo, eu tinha acabado de cortar, assim, as pontinhas, as pontinhas não, acho que eu tinha cortado uns 6D, sei lá, mas ele lindo, assim, tava muito lindo e brilhoso, cara. Meu cabelo não era detonado. Fato. Tá, este vídeo é o retocando, descolorindo a raiz dos nossos cabelos, tá? Então, pergunta é, da Danizinha93. Oi, linda! Adorei suas dicas, seu cabelo é perfeito. Eu fiz uma besteira no meu cabelo, pintei ele da mesma cor que pinto sempre, loiro platinado 12.0. Só que na raiz ficou a cor meio marrom-laranja, então tá uma coisa meio feia, super loiro embaixo, e na raiz, laranja-marrom. Me ajuda? Eu posso descolorir na raiz? Será que vai ficar branco igual a sua? Irei usar os mesmos produtos que você. Beijos e espero que possa me ajudar. Olha, gata, eu não sei como é que tá o seu cabelo, Danizinha93, mas, 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 sim, você pode descolorir a sua raiz, você pode fazer o que você quiser, mas, mas, eu acho que assim, dependendo do estado do seu cabelo, eu acho melhor você esperar um pouco, ou fazer umas mechas somente na raiz, pra tirar esse laranja, tá? E usar a vileta genciana, que tem um vídeo aí sobre ela. Eu acho muito bacana, porque assim, tu deixou, eu não sei quanto tempo que tu deixou, tá? Então, eu não posso te falar o porquê que aconteceu isso. Só que o que que tu pode fazer? Tu pode passar um 12 de novo, tá? Ponto 1, que é um cinza, tá? Ou colocar um loiro claríssimo acinzentado, loiro claro acinzentado, um cinza. Aí, somente na raiz, aonde ficou laranja, pra quebrar esse laranja, ou esse marrom, ou esse tom de burro quando foge. Tá, a MarissanXX. É, se puder responder, responde. Hahaha, tá. Você descolore e já passa o tonalizante direto? Eu faço a descoloração, lavo, volto, e com o cabelo molhado mesmo, eu tonalizo. Só que isso é de cabelo pra cabelo, tá? Às vezes você tem que tirar, às vezes você tem que sair do banho, secar o cabelo, com o secador, e tonalizar. Eu já tô fazendo isso agora dentro do banheiro. Tipo, são mechas as escamas. Eles disseram que tinha que fechar as escamas depois que descolore e blá blá blá. Mas acho que eu vou fazer que nem você. Seu cabelo é natural, sem progressivo e tal? Sim, o meu cabelo era natural naquela época, não tinha... Aliás, até hoje, não tem progressivo, não tem nada no meu cabelo. O meu cabelo, ele é assim, ó, tá? Ele é assim. Ele não tem progressivo, ele não tem alisamento, ele não tem nada. Nada, nada, nada. Então, tipo, eu faço o que eu bem entender nele. Porque eu só vou reparando um pouco nas pontas, assim, como as pontas tão ficando. Se ficar muito assim, cara, eu dou uma parada e vou hidratando. Vou hidratando. Eu já postei um vídeo sobre as coisas que eu tô fazendo pra hidratar meu cabelo, tá? E, tipo, por aí vai, assim. Eu faço coloração, mas uso ele cinzinha mesmo. É quase branco. Amei o vídeo. O que você faz pra hidratar? Nossa, ficou lindo. Então, gente, vou deixar o vídeo aqui embaixo também das coisas que eu tô fazendo pra hidratar meu cabelo. Meu, eu adoro essa cor. O creme ficou clarinho, mas a cor pegou bem mais no seu cabelo. Você pintou mais ou só aquilo? Depois eu coloquei um pouquinho mais de tinta nesse vídeo, tá? De tinta rosa. Um pouquinho mais só, mas eu, quando eu tava com o cabelo todo rosa, eu gostava daquele cabelo bem... É... Algodão doce. Amo demais essa cor do seu cabelo. Desde novinha eu sempre quis essa cor. Mas nunca consegui coragem. Tenho medo de ficar sem cabelo. Precisa ir descolorindo o cabelo aos poucos? Danifica menos ou dá na mesma? Logicamente que vai danificar menos se vocês vão fazendo mexinhas. Só que, por exemplo, quando eu descolorei todo o meu cabelo, o meu cabelo era muito bem hidratado. Por quê? Eu só fazia as luzes com a toca e... só ficava assim, porque eu não tonalizava nem nada. Então, o meu cabelo era muito bem hidratado. Quando eu descolorei todo o meu cabelo, desde a raiz até aqui, mais ou menos, porque as pontas já eram todas... uma faixa já descolorida, não danificou tanto o meu cabelo. Ficou, tipo, super ok. Lógico, ficava ressecado, mas não tanto. Não caiu nem nada. Só que, eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora, se eu descolorei todo o meu cabelo, vai quebrar, vai cair e vai danificar. Se o seu cabelo é quebrado, com alguma química, não faça descoloração. Procure um salão de beleza. Esse título agora é sobre teste. Como sair do cabelo preto e ficar loira? Não arrisque, vírgula. Faça esse teste. Aí, a MS, Aninha 91, disse... Esse título do vídeo tá meio estranho, né? No final diz, não arrisque e faça esse teste. Então, é pra fazer o teste e não... ou não arriscar em fazer o teste. Cara, quando tem uma vírgula, as coisas mudam. Fiz mechas californianas ontem pela primeira vez. E as mechas ficaram no mesmo tom que a do teste. Eu gostei. Combinou com a minha pele. Sou bem branca. E gostei muito. Mas queria uma opinião. Se o tom da sua mecha do teste combina com quem é muito branquinha. Ou devo clarear mais? Obrigada, maravilhoso seu vídeo. É a Lorde Jr. Não, é o Lorde Jr. É o seguinte, Lorde. Depende qual é o tipo da sua pele. Depende do tom da sua pele, na real. Se ele puxa mais pro... Se ele é rosa, se ele é amarelado. Depende do tom do claro que é a sua pele. Porque tem gente clara que é rosada e tem gente clara que é amarelada. E é por aí vai. Mas se tu não gostar, tu pode tonalizar ele de outra cor. Tonalizar essa mecha. Porque a mecha que eu tinha feito aqui, ela tava com... Tava aberta o suficiente pra tonalizar ela, tá? Bom, me ajuda, querida. Já pintei meu cabelo várias vezes de preto. Agora tá meio avermelhado. Será que fica? Mas o meu cabelo já era pretão faz tempo. Cara, gente com cabelo muito preto. Que pinta há muito tempo o cabelo. Cara, é muito difícil, gente. Sair do preto, cara. E ir pro loiro. É muito difícil, cara. Eu indico a vocês a deixarem o cabelo crescer e ir passando um shampoo de resíduos, tá? Pra ir tirando o preto e tirando o preto. E fora isso, vocês podem testar também o Decap Color. Decap Color, acho que é uma coisa assim, né? Porque eu vi muitas meninas utilizando, saindo do preto com ele. Eu, quando eu tinha cabelo muito preto, muito preto, o que aconteceu? Eu fui deixando ele crescer. Fui deixando ele crescer. Quando ele parou aqui, e o meu cabelo era aqui, o que eu fiz? Eu comecei a fazer meshas. Meshas, 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 meshas. E aí começou a sair. Mas eu fui no cabeleireiro pra fazer isso, viu, gente? Pra sair do preto é complicado. Ó, você já ouviu falar do Decap Color? Esse tipo de tirar o pigmento do cabelo? Então, eu nunca usei. Mas tem muitas gurias que gostam dele. Eu acho que ele deve ser bom. Já vi alguns vídeos, mas nunca comprei. Então eu não posso indicar se é bom ou não. Aliás, eu posso indicar porque eu tô indicando. Mas eu não vou falar assim pra vocês. É bom. Porque eu nunca testei. Tá? Então vocês, sei lá, testem em casa e comentem aí comigo o que vocês acharam. Oi, gostaria de saber se posso descolorir o cabelo todo que está em castanho escuro e depois passar a vida da Genciana. Sei que descolorindo estraga muito o cabelo. Mas isso é possível? Quer dizer, pode ser feito ou vai acabar com o meu cabelo? Obrigada, Michelle P.D.N. É o seguinte, Michelle, vai estragar um pouco o teu cabelo. Eu não sei como o teu cabelo é, mas se ele estiver muito estragado, com várias químicas ou com tonalizante, com progressiva, alisamento. Cara, eu não indico nada pras pessoas que tenham progressiva, alisamento, qualquer tipo de coisa muito química no seu cabelo, cara. Não indico. Porque se eu... Olá? Bom dia! Seu número foi selecionado pelo desafio da Claro. Você pode ganhar? Não! Então, é o seguinte, não indico pra nenhuma pessoa que tenha esses tipos de tratamento no cabelo a fazerem descoloração, nem nada disso. Seu cabelo pode cair, cara. Pode ficar careca. Sério mesmo. Eu já vi gente ficando careca, tá? num salão que eu tava fazendo as unhas e as pessoas ficam careca. Então, eu não indico, tá? Eu também não indico descolorir tanto o cabelo, tá? De uma vez só. Faça mechas. Vou deixar aqui embaixo o link das mechas com toca. Beleza? E o outro tipo de mecha também. Vou deixar aqui embaixo. Vai por aí, filhinha. Vai aos poucos, porque senão tu vai ter um choque e tu não vai saber o que tu vai fazer. Ao fazer mecha no cabelo castanho, como fazer pra pintar as mechas depois que passa o pó descolorante? Pois fiz a mecha com a touca, mas não ficou legal. A cor que o pó deixou, teria que pôr a touca de novo pra pintar? Foda. Cara, isso aí foi da Bruna Martins, sem. Meu, Bruna. Cara, Bruna, seguinte, querida. Tonaliza o cabelo. Tu não vai conseguir colocar a touca e tirar as mechas que tu tinhas feito, sacou? Então, eu te indico a tonalizar o cabelo, tá? Com cinza. Um. No final, um. Adorei! Ótimas dicas! Na minha opinião, você ficou muito mais brinda morena. Ainda mais porque seus olhos são claros. Dá um tchan, sabe? Sei. Obrigada. Também acho que eu fico bem morena. Ó, já ouvi falar do The Capcolor? Já, gente? Tá? Isso aqui estão alguns vídeos. Ah, manda um beijo pra mim no próximo vídeo, por favor. Meu nome é Paula Paulinha, para os mais chegados. Paula Paulinha? Ah, Paula e Clarinha. Beijo! Próxima pergunta. Eu acho que fica legal em você fazendo só mechas. Eu tenho uma pergunta a fazer. O meu cabelo é um tom de... Tom castanho claro, paramédio. Eu queria pintar ele de loiro. E eu não queria descolorir, porque eu acho que estragaria mais que passando a tinta loira. Será que passando a tinta loira já fica? Ou eu tenho que descolorir? Bárbara Espécia. Espécia, eu acho que é isso. Bom, Bárbara, é o seguinte. Fazendo só com tinta, tu pode ter um sucesso na tua vida. Eu não sei se o teu cabelo puxa pro amarelo ou não. Se ele puxa pro gema de ovo ou não. Mas eu sempre indico a vocês pensarem no que vocês querem fazer. Se tu queres uma coisa mais puxada pro bege, usa uma tinta. Sempre vejam o número depois do ponto, depois da vírgula. Se esse ponto, se esse número for um, é pro cinza. Eu indico sempre pro cinza. Porque mesmo que teu cabelo fique muito acinzentado, depois ele vai saindo na medida das... Depois que vocês vão lavando, ele vai saindo. Então eu acho mais legal você sempre irem pro cinza. Sim, você pode usar a tinta loira. Só que eu não sei qual tinta que você pode usar, porque eu não tô vendo teu cabelo, tá? Mas vocês podem usar. Já fiz isso. Passar só a tinta no cabelo, tá? Veja a tinta que vocês estão passando, a numeração dela. Qualquer dúvida, vocês podem ir num salão de beleza, que eu acho mais legal. Ou se vocês querem fazer em casa, procure uma loja de cosméticos. Sempre tem alguma vendedora que sabe alguma coisa. Vocês podem perguntar pra ela o que vocês deveriam fazer, tá? Se teu cabelo for castanho médio, castanho claro, loiro escuro, as coisas ficam sempre mais fáceis, tá? Você até mencionou no vídeo sobre misturinha do creme com a violeta genciana. Se você, de repente, voltar a ser loira e ir tratando o fio com violeta genciana, ele não tende a ficar mais platinado, a violeta genciana, ela evita que o seu cabelo fique amarelado, tá? É isso. E dependendo do tom que você deixou no cabelo, loiro que você deixou o cabelo, ele vai tirar o amarelo desse cabelo. E vai ir tratando o cabelo pra não ficar amarelado, gema de ovo. Falando nisso, o vídeo da minha genciana fez maior sucesso aqui na minha casa. Minha irmã e mãe também pintam o cabelo de loiro como eu. Eu pinto de 12.1, que é o cinza. Não fica super acinzentado, mas tem luzes da metade do fio para baixo e ficou simplesmente maravilhoso. Luzes marcadas. Gosto muito das suas dicas. Beijos. Então, Mayri, seguinte. Eu indico pra todo mundo que é loiro usar a violeta genciana. E que bom que a tua mãe e a tua irmã estão utilizando. Acho incrível. A Kari Néfil. Um enorme beijo. Kari Néfil. É o seguinte, Kari. Deveria estar falando do Decap Color, né? Eu acho que é isso. Eu não uso, cara. Eu não gosto. Não sei. Nunca utilizei. Eu vou ver se eu utilizo. Vamos ver. Se eu utilizar, logicamente, eu vou fazer um vídeo. Até lá, vou deixar o meu cabelo assim do jeito que ele está, porque eu estou amando. Gente, esse Decap Color tá um sucesso. Não usei ainda, gente. Vocês me desculpem, tá? Quando eu utilizar, eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora, eu vou terminar esse vídeo por aqui. No teste, como sair do cabelo preto e lalala. Seguinte, se você tem alguma pergunta que não foi respondida aqui, deixe aqui embaixo a sua pergunta. Se você me pergunta, Nicole, eu tenho cabelo preto. Ai, tem uma menina que me perguntou. Ai, tem que ver? Peraí. Cristina Olá, querida. Estou em um dilema. Estou há algum tempo sem imitar o cabelo. Mais ou menos um ano. E o meu cabelo está loiro escuro na metade de cima e preto nas pontas. Loiro escuro na metade de cima e preto nas pontas. Estou ficando quase louca com o cabelo desse jeito. Após ver um vídeo seu fazendo mechas californianas, fiquei louca para fazer. Mas aí vem os problemas. Será que vai ficar legal fazendo... Aí que vem o negócio, né? Porque ela está com metade do cabelo para cima de uma cor e a metade para baixo de outra. Então, se você não quiser ir a um salão de beleza, que eu indico neste caso, o que você pode tentar fazer? Descolorir as mechas daqui para baixo primeiramente, tá? Com papel daqui para baixo. Ou com touca também pode ser. Daqui para baixo você descolore as mechas, tá? Passa só o descolorante daqui para baixo onde está o preto. Deixa o máximo que der, tipo 30 minutos ou 40. E usa água de 40 também. A oxigenada de 40. Dependendo da cor que ficar aqui, vocês vão ter uma noção de quanto tempo vai ter que deixar aqui. Para não ficar aqui de uma cor e aqui as mechas de outra, né? Pegar aqui uma mecha, por exemplo. Eu faria a descoloração da seguinte forma. Daqui para baixo eu deixaria. Depois lavaria o cabelo. E aí, colocaria o descolorante aqui em cima. Para ele igualar esta parte aqui. Da esta. Então, vocês vão ter de referência esta cor para fazer esta. E é o seguinte, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Este vídeo vai ficar muito comprido. Quero já deixá-lo pronto. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui o comentário de cabelo ou de maquiagem para as tatuagens, tá? Que eu tinha feito. Eu espero ter ajudado vocês. Porque este dilema do cabelo preto é muito complicado. Este dilema de fazer luzes é muito complicado. Se vocês não têm grana para ir a salão de beleza, comecem aos poucos, cara. Comecem a fazer luzes de toca. Que eu fiz. Que tem um vídeo aqui embaixo. Comecem a fazer as luzes que eu vou deixar aqui embaixo também. As luzes com papel. E vão fazendo aos poucos. Nunca façam uma loucura que vocês vão achar que não vai ficar legal. Sacou? E é isso. Tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam gostando do meu cabelo dessa maneira. Porque assim, eu vou ficar um tempo até eu acordar um dia e pensar, eu não quero mais ter essas mechas ou este cabelo rosa. Que não vai ser agora. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Novamente. E se inscreva aqui em cima no canal. Favorite este vídeo. Dê um gostei no vídeo. Porque assim, vocês mostram para todo mundo como vocês gostam de mim e como eu ajudo vocês, tá? Me ajudem também, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.